Música Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem vindos a mais um vídeo Estou aqui com outro smartphone para fazer unboxing para vocês, que é o Samsung Galaxy A6 Plus Vocês estão vendo aqui, tem um post-it aqui falando que era para vir para mim, deixa eu tirar Então está aqui, essa é a caixa do Galaxy A6 Plus, é uma caixa muito parecida, se não idêntica Ao do Galaxy A8, A8 Plus que eu já usei Temos aqui um selo, produto oficial do Samsung Brasil, certificado pela Anatel Ok, na parte de trás, display infinito, câmera traseira dupla de 16 e de 5 megapixels Uma câmera frontal de 24 megapixels com flash de LED 4G, procedura octa-core de 1.8 GHz A tela é de 6 polegadas e 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM Então vamos, ah, aqui também indicação de que se trata da cor preta Então vamos tirar aqui, sai a gaveta Beleza, então tá, temos aqui o smartphone, tá, o garotão Beleza, deixa aqui do lado, o que mais vem dentro Um manual de instrução Um guia para você poder usar o Samsung Pay, que ele tem suporte, tá certo? Vamos ver o que mais Um carregador Meu Deus do céu Isso aqui não chega nem a 10 watts direito Esse é um carregador lento, tá? Meu, nossa senhora Cara, eles colocam um carregador mais fraco que o carregador do Motorola Moto E5 Que vacilo, hein? O telefone da categoria intermediária vir com um carregadorzinho desse Vamos ver como é que vai ser o tempo de carregamento Temos aqui a chavinha para a extração do chip, né, da gaveta Fone de ouvido Puta, merda, outro erro Outro erro, vou colocar esse fone de ouvido aqui nesse telefone E Porta micro USB Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, já vamos ver quanto Eu não lembro qual é o preço que ele está hoje no varejo Mas o preço oficial dele é de R$2.099 Tipo, isso aqui não é o que você espera de um telefone que oficialmente custa R$2.099, tá? Honestamente Totalmente fora Né? Do Do que a gente espera Totalmente fora Vamos ver Deixa eu achar o preço oficial dele aqui Vamos lá Eu vou achar aqui o preço e já volto Tá legal? É, R$1.500 É perdoável, vamos dizer assim É perdoável, mas não está muito Não é muito o que eu esperaria do telefone Aqui, ó Olha o preço oficial dele aqui, ó Samsung R$2.199 Não é o que eu esperaria Não é o que eu esperaria De fato Tá Vamos ver como o telefone vai se comportar E na nossa análise a gente pode Ver mais Sobre isso Deixa eu só guardar essa caixa aqui Vamos dar uma olhadinha no aparelho E eu já vou ligar ele, né? Aqui na frente a gente tem a tal câmera de 24 megapixels O flash de LED Tá? Aqui tem um sensorzinho de proximidade O speaker pra chamadas Aqui na parte inferior a porta micro USB Que eu juro que eu achei que ia ser USB tipo C Temos um microfone Porta P2 Em cima Indicação Vamos lá Foco, colabora comigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Indicação Se trata um Consustador Qualcomm 4G Na parte esquerda Na direita, aliás Na parte direita Tem a caixa de som e um botão de volume E Do lado esquerdo Agora sim Dois botões de volume E as duas gavetas Porque são duas Em uma vai um chip Em outra vai outro chip E o cartão de memória Tá certo? Aqui atrás Ele lembra muito Muito Uma mistura de Galaxy S9 Plus com J7 Pro Talvez J7 Pro por causa das linhas de antena Que é muito iguais As da linha J Muito iguais E aqui Esse conjunto Lembra muito Como é lá no Galaxy S9 Plus O acabamento dele é metal Um metal muito sólido Muito Muito bem Construidinho Isso aí Vamos ver como é que ele vai se sair Vamos ver como ele se comporta No geral Vamos ligar ele aqui Então tá aqui pessoal Eu já configurei Já liguei Já configurei Já instalei um monte de aplicativos Configurei até meu Samsung Pay Aqui embaixo Samsungzinho Pay Tá tudo aqui Só pegar e usar Respondendo algumas perguntas Que podem aparecer aí Sobre o telefone Informações do software Aí a gente vem aqui Temos o Android 8.0.0 Oreo E a Samsung Experience 9.0 Tá certo? É isso aí Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do unboxing Deixem suas perguntas Todas as suas dúvidas Aí nos comentários Pra que eu possa respondê-las Também me deixem algumas coisas aí Algumas perguntas Pra poder responder lá na análise E é isso aí O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe um like Se inscreva aqui no canal Nos vemos em breve Valeu Tchau, tchau